Boa notícia para o Nordeste Mineiro. Por conta da alta procura e com o objetivo de oferecer praticidade e conforto, a partir de amanhã, dia 27, a empresa aérea Azul começa a vender passagens para a cidade de Teoflotone. Olha, partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ora, ora! O secretário de Desenvolvimento do Estado, Fernando Passalho, ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jarão. É um grande passo para o desenvolvimento dessa cidade maravilhosa, que tanta riqueza possui e que havia essa dificuldade de conexão com Belo Horizonte. Agora, com esse voo regional, vocês passam a ter o aeroporto de Confins como um grande hub daqueles que estão, na nossa querida Teoflotone região, para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o mundo. Nós acreditamos que setores tão importantes da economia, como o turismo e a indústria local, vão se beneficiar desse grande passo que a nossa querida Teoflotone passa a dar agora em diante. Ficamos muito felizes com essa conquista e acreditamos que esse desenvolvimento que vem com essa comunicação será importantíssimo para atrair ainda mais desenvolvimento econômico para a região, mais desenvolvimento social, emprego, renda e prosperidade para toda a sociedade dessa maravilhosa região, que é o Vale das Oportunidades em Minas Gerais. Concordo, o Vale das Oportunidades, o Vale da Credibilidade e o Vale das Gemas, né? Tem um amor imenso para o Teoflotone, onde sou um cidadão honorário, né? Graças a Deus e a Câmara Municipal da cidade, obrigado e gosto muito de Teoflotone. A audiência nossa em Teoflotone é algo assim, espantoso de gigante. Coloca aplausos aí, Gabigol, tem voo agora de BH direto para Tchotchó aí, ó. É, uai, quando eu estiver em BH, quiser direto para lá, está resolvido o meu problema.